Olha só, segue até sexta-feira em Caruaru, a Semana do Bebê. Durante o evento, são ofertadas ações para gestantes, crianças de até 6 anos de idade e para as famílias. E agora, eu vou conversar com a gerente do Sistema Único de Assistência Social em Caruaru, a Priscila Azevedo, para conhecer as ações que ainda vão ser realizadas essa semana. Priscila, bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade, né? E aí, a gente quer saber já de início, qual a importância de uma semana como essa, né? Para tratar de assuntos que envolvem a primeira infância. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É importante essa pauta para a gente trazer para toda a população o quanto a Prefeitura de Caruaru vem fortalecendo todas as ações de forma intersetorial, voltadas para a primeira infância. A gente sabe que a primeira infância é uma fase da vida muito importante para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento da pessoa, questão de aprendizagem, de fortalecimento de vínculos, principalmente também questões de saúde. Então, a Prefeitura de Caruaru, ela vem fortalecendo todas as ações voltadas para esse público, especialmente gestantes e crianças na primeira infância e até cinco anos de idade. Ações intersetoriais de fortalecimento da saúde, assistência social, proteção, educação. E aí a gente vem trazendo, especialmente nessa semana, ações voltadas para esse público que nós mencionamos, mas durante todo o ano nós temos ações voltadas para esse público e também fortalecidas. Essa semana é simbólica que vem a trazer de forma mais divulgada as ações que nós já realizamos. Mas aí é muito importante que a gente traga para a população que isso acontece, né? É muito importante. Ô Priscila, e assim, a gente conhece mais nessa semana, entre as ações, né? Acho que a mais famosa, digamos assim, é o PB Prefeito, né? Que ontem foi divulgado. Isso. Mas existem outras ações que vocês realizam nessa semana, né? Sim, sim, com certeza. Desde a última segunda-feira, dia 23, que aconteceu a abertura oficial da Semana do Bebê, nós tivemos um evento simbólico no Monte Bom Jesus, trazendo ações de recreação, ações de orientação à saúde, ações de convivência e fortalecimento de vínculos. E durante toda a semana, até a sexta-feira, nós teremos ações nos CRAs, né? Para toda a população e aberto ao público. Também nos CEMEJ, nos Centros Municipais de Educação Infantil, durante toda a semana está com atividades voltadas a esse público. E também na Maternidade Municipal Santa Dulce dos Pobres e nas áreas de saúde da família. Então, durante toda a semana, até a sexta-feira, aberta ao público, a ações voltadas para esse público, nesses equipamentos que eu citei. Perfeito. E você falou aí, né, das atividades nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil. O que é que vocês realizam para essas crianças que estão aí nos CEMEJs, que geralmente são crianças mais jovens, né? Isso, isso. Os CEMEJs, né, a gente tem o público da primeira infância, que é justamente o público que a gente trabalha nessa semana. E aí tem ações de fortalecimento da educação, orientação aos familiares e responsáveis sobre a importância, né, dessa estadia, né, nas creches, nos CEMEJs. E aí, ações de orientação, ações de convivência, ações recreativas, tudo isso voltado para o público e para as famílias dessas crianças. E de uma forma geral, né, os centros aí de assistência social e tudo mais, eles estão em tempo integral para prestar orientações, né, até mesmo em relação à gravidez na adolescência, planejamento familiar, para que as coisas fluam de outras maneiras, né? Exatamente. Hoje em Caruaru nós temos 10 centros de referência de assistência social, que são os CRAs, 5 localizados na área urbana e 5 localizados na área rural, que estão abertos ao público de 7 da manhã até as 17, e aí, de forma integral, como você disse, sem intervalo, prestes prontos, né, prontamente para prestar orientação às famílias, e também, como você citou, né, em relação ao planejamento familiar, gravidez na adolescência, os CRAs sempre trabalham em parceria com os PSFs, e aí é sempre voltada a essa questão da melhoria da qualidade de vida da população. Perfeito. Priscila, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, né, o convite aí para quem está nos acompanhando, né, que quer acompanhar um pouco mais de perto essa Semana do BB, e até mesmo buscar orientações, informações, se você deixasse esse convite para o pessoal participar da Semana do BB. Então, todos e todas estão convidados a chegarem no Centro de Referência de Assistência Social, próximo de sua casa, que atenda a sua comunidade, em tempo integral, ainda que não esteja acontecendo nenhum evento durante a sua ida, pode chegar lá, perguntar se você vai ser atendido por uma equipe de referência, assim como nas unidades básicas de saúde, nos PSFs, no CEMEI, estão prontos, toda a equipe está preparada para receber a população e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados. Perfeito. Priscila, obrigada, viu, até a próxima, e a gente torce aí por um sucesso cada vez maior da Semana do BB e dessas ações voltadas para a primeira infância. Eu que agradeço, bom dia. A gente conversou agora com a gerente do Sistema Único de Assistência Social. E a gente conversou agora com a gerente do Sistema Social.